O que é a Amadora Inova? Nós surgimos como o Projeto 1215. Todos os jovens que nós temos aqui no nosso P.F. da Amadora Inova são jovens que estavam em abandono escolar, ou absentismo, ou jovens que são sinalizados pela Comissão e Proteção de Jovens e Menores da Amadora, ou pelos tribunais, ou jovens com desfazamento de etário em relação à idade de escola. Nasce aqui desta parceria de Câmara Municipal da Amadora, da Amadora Inova, e o agrupamento de escolas de Alfonelos. E cada um dá o seu contributo. Por que é que tem funcionado? Porque em 60 jovens ou 70 jovens, se conseguirmos que 90% tenham sucesso, para nós já é uma mais-valia. para os jovens que estavam em abandono escolar. Portanto, já é... Os não-se-seldões são os homens da manhã. O GRS em Portugal oferece diferentes suportes para os migrantes, principalmente, suporto social, suporto legal, acesso ao mercado laboral. Em todo tipo de suporto, você pode imaginar que uma pessoa tem um novo avião de novo. E quando não conhece nada sobre o país, nossa missão é a companhia, servir e ajudar os mais vulneráveis. Os migrantes e os refugiados estão forçados a fugir do país e os refugiados em Portugal. Eu só queria ter uma base e um trabalho estabelecido. A normalidade, e voltar para a normalidade, certo? Quando eu vim aqui, eles me tratam bem. Eles me tratam como um membro de família. Eles me falam com mim. Eles me arrangem para mim uma classe portuguesa. Você tem o apoio para os trabalhadores para cuidar do seu comportamento. Você tem muito stress, e você tem muito tempo, você está vivendo na rua, você não tem muito tempo em casa. E isso é um problema, emocionamente. Depois de três ou quatro meses, eu fiz todos os documentos que eu precisava para conseguir um trabalho. Então, eu fiz isso. E eles me acharam um trabalho, um trabalho para mim. O mais benefício que os migrantes têm depois que recebem o nosso apoio é o ganho de suficiência, primeiro, e a capacidade para eles construir e viver suas vidas por si mesmos. O objetivo de tudo isso é para eles ser completamente cidadãos. Então, o nosso foco é que esses pessoas possam viver, possam ser parte da nossa sociedade, completamente integrada. e o nosso foco é muito importante. E aí o nosso foco é muito importante. o nosso foco é muito importante. o nosso foco é muito importante.